Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar forte para você que está procurando um emprego e já mandou currículo para vários lugares, mas ainda não foi chamado. Nós vamos orar com fé para cair por terra todo impedimento que esteja atrapalhando essa benção de chegar até você. Vamos clamar ao Senhor para que abra todas as portas e caminhos para você conquistar o teu tão desejado emprego de carteira assinada. Nós vamos pedir com fé e Deus vai ouvir a nossa oração. E Ele vai trazer a resposta que você tanto precisa. Então fique à vontade para colocar o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que nós vamos orar com você. Curta e compartilhe esta mensagem para abençoar mais pessoas com a palavra de Deus. E profetize no nome de Jesus a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as portas e caminhos para eu conquistar um emprego de carteira assinada. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir a benção de um emprego para esta pessoa que está precisando muito. Oh, Senhor, existem muitas pessoas que estão agora orando comigo e que estão desesperadas em busca de um emprego. Um emprego, Pai querido, que trago o alimento para sua mesa e o sustento para sua família. Essas pessoas, meu Pai, estão buscando há tanto tempo e só encontram as portas fechadas e os caminhos impedidos. Então entra, Senhor, com a tua providência urgente e tira todos os obstáculos e dificuldades que estão atrapalhando o seu sucesso e a sua conquista. Elimina com todo o trabalho de feitiço e bruxaria que, porventura, tenham feito para fechar os seus caminhos. Leve embora, meu Pai, com toda amarração e magia das trevas que foram lançadas para te destruir. Corta, Senhor, com todo o laço de morte, afasta os inimigos que desejam o seu mal. Tira as setas envenenadas de inveja, corta os espinhos. Quebra as correntes que te prendem e que te impedem de crescer e de prosperar. Sou o Senhor, meu Deus, para entregar esta bênção tão desejada e trazer o alívio para o seu sofrimento. Concede um emprego, Senhor, para este chefe de família, para esta mulher, meu Deus, que sustenta sozinha os seus filhos. Traga este emprego, Senhor, assina esta carteira de trabalho, aumenta a sua renda, multiplica os seus frutos. Transborda os teus celeiros com a tua provisão. Derrama a tua fartura, meu Deus, e autoriza a tua desejada vitória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, entra agora com o teu agir na vida de cada pessoa que escuta essa oração e concede o emprego que ela tanto precisa. Abra todas as portas da sua vida, Senhor, e libera os caminhos que estão fechados. Traga a tua luz, meu Pai, e ilumina toda a escuridão ao seu redor. Fortalece as suas fraquezas, Pai querido, e aumenta a sua fé no teu poder. Entra na tua casa, Senhor, e restaura a sua família. Traga o amor para os relacionamentos, a união para os casais. O abrigo para as noites de solidão, o consolo para os dias difíceis. A perseverança para continuar a lutar. E a disciplina para novas conquistas. Traga a fartura, Senhor, para o teu lar, a provisão para a sua mesa. Transborda os teus celeiros com a tua abundância. E preencha a sua vida com o teu amor e com a tua paz. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde desaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículos 16 e 17. E diz assim. Das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da tua mão para nos salvar nas águas profundas que querem nos afogar. Livra-nos, Pai querido, dos inimigos poderosos e de todos os adversários que se levantam contra nós. Afasta-nos das tripulações e nos fortalece para vencermos as batalhas. Salva-nos, Senhor, das armadilhas que colocaram para nos fazer cair e elimina tudo aquilo que não pertence a ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a conquistar um emprego para sustentar a sua família e a faz vencer os obstáculos que aparecerem no seu caminho. Destrói, Senhor, tudo o que estiver impedindo as tuas bênçãos de se realizarem e derrama o poder do teu Espírito Santo em sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que toque no coração de cada pessoa que orou comigo e atenda ao seu clamor. Entra com a tua providência Pai querido e faz o teu milagre na sua vida. Tira tudo que está atrapalhando as tuas promessas de se realizarem. Ilumina os seus passos, meu Deus, e tira as pedras e espinhos do caminho. Determina o seu crescimento na sua vida profissional e financeira. Traga o emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, o sucesso nos negócios e a realização de todos os teus propósitos. Convoca, meu Pai, o teu grande exército de anjos para te guardarem e protegerem de todos os perigos escondidos e de toda a arma forjada para te destruir. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.